Em época de pandemia, as organizações que já tinham incorporado o Mindset Digital estão agora colhendo os frutos. Em menos de 24 horas após ter decretado o isolamento social, o Univem já disponibilizou para seus alunos seus cursos em pleno processo de funcionamento em plataforma digital, com aulas online integral, com seus professores atuando no horário da aula de forma remota. Na aula de hoje, nós vamos ver códigos numéricos. Durante esse período de pandemia, a tecnologia tem sido uma ferramenta fundamental no Univem para manter o calendário acadêmico com aulas remotas 100% ao vivo, nos dias e horários das aulas. Imérsio na era digital, o Univem utiliza de tecnologia de ponta para atender aos alunos e reduzir esse distanciamento social. Univem, antes dessa crise que o mundo vive, de isolamento, de pandemia, nós no ano de 2019, por determinação e planejamento da reitoria e da instituição, iniciamos um processo de revisão de todos os nossos procedimentos e estratégias educacionais, utilizando-se da transformação digital, da inovação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem. E nesse processo de transformação digital da educação, que se baseia em três pilares, que são os processos, as pessoas e as tecnologias, nós fizemos uma releitura dos processos educacionais com a adoção de metodologias ativas, colocando o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem. Nós adotamos, passamos a adotar várias tecnologias educacionais para ajudar o professor em sala de aula e ajudar o aluno a aprender em qualquer lugar no conceito de educação híbrida. E nós também fizemos uma capacitação desse corpo docente. Isso tudo em 2019, Cabral. Quando, agora em 2020, nós iniciamos o calendário acadêmico, os professores estavam treinados, os processos em andamento e as tecnologias sendo utilizadas. Então, a gente foi fazendo treinamentos com os professores durante um bom tempo e quando começou a surgir a questão da pandemia e a possibilidade de suspender aulas, suspender aulas presenciais, a gente já se adiantou e começou a pensar como que a gente pode fazer essa virada. Essa virada, ela foi muito natural para nós porque o laboratório já deu suporte. Em que sentido? Ele deu treinamento para todos os professores, ele apoiou com que os professores estivessem preparados para isso. Então, aconteceu de uma maneira natural. A gente saiu dessa aula presencial, somente presencial, para uma aula online, remota e ao vivo. Ou seja, no momento da aula, está acontecendo os professores dando aula, os alunos presentes. Então, o laboratório, primeiramente, ele deu treinamento para todos os professores e ele, junto com o NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, a gente pensou quais seriam plataformas e quais seriam a nossa metodologia. Então, a metodologia junto com a prorreitoria acadêmica também, qual seria a metodologia de aula e as ferramentas a serem utilizadas. Agora, por que desse sucesso, desse processo? Por conta de um planejamento que a instituição vinha sendo feito desde o ano de 2019, com todo esse processo que eu contei e relatei para você, que facilitou, no momento de crise, que essa é uma crise, mas virão outras, as instituições, as empresas, elas têm que passar a adotar esses conceitos digitais de transformação digital para que, nesses modelos, nesses momentos, os modelos digitais venham a assumir, venham a ajudar essa empresa, essa instituição a passar por esse momento de forma mais efetiva, de forma mais assertiva, sem perda para o seu consumidor, para o seu cliente. Nós temos essa expertise desde o ano passado, que nós começamos um projeto de transformação digital, houve um investimento muito forte na capacitação docente, na estrutura tecnológica necessária para que a gente pudesse ter essa transformação digital, e os nossos projetos, de todos os cursos, nós começamos esse ano com essa transformação digital. Com a pandemia, com essa situação extraordinária, nós conseguimos rapidamente colocar todas as nossas aulas em ambiente virtual, da mesma forma como se estivéssemos presencial, sem maiores dificuldades. Começamos isso de uma forma pioneira, a gente tem contato com alguns grupos a nível nacional, e certamente o Univen saiu à frente dessa transformação, e desse momento, onde nós precisamos usar de toda a nossa capacidade de resolução de problemas. Então o laboratório deu todo esse suporte, tecnológico, mas também metodológico, porque não é só simplesmente usar tecnologia, usar tecnologia tem um monte, é usar a tecnologia com metodologias corretas. E esse é um processo que a gente tem vivenciado, a gente sair de uma aula totalmente, somente presencial, somente com o professor, para a gente ir para uma aula que a gente fala ubíqua. Por quê? Porque ela pode acontecer em qualquer lugar. Para o aluno do curso de ciências da computação Israel dos Santos, as aulas em plataforma digital está mantendo o nível do ensino, além de contribuir na continuidade do ano letivo. O Univen, eles conseguiram se adequar rapidamente, conseguiram já em poucos dias, já conseguiu ministrar as suas aulas muito bem colocadas. Eu acho que o Univen está muito de parabéns mesmo quanto a isso, e eles estão se empenhando ainda com as aulas, e eu acho que está muito bem colocado. Além de manter seus cursos em pleno processo de funcionamento, o Univen também está disponibilizando para a sociedade geral alguns programas visando proporcionar capacitações, discussões e produção de conhecimentos sobre temas relevantes, como Univen Digital Webinar e Univen Digital Lives. Quando aconteceu essa questão do isolamento, as pessoas precisavam ficar nessa questão em casa, home office, teletrabalho, os alunos em casa, os profissionais trabalhando em casa, utilizando toda essa expertise, toda essa plataforma tecnológica e de conhecimento dos nossos cursos, dos nossos professores, de toda a equipe das pró-reitorias do Univen, nós criamos, por comando e ideia da reitoria do Univen, alguns programas digitais de conteúdo, de relevância para as pessoas que estão em casa, para aproveitar esse momento de quarentena, para se capacitar, para se atualizar, para sair desse momento melhor do que quando eles entraram. Então, a gente criou o programa Univen Digital Webinar, que é um conjunto de conteúdos online em forma de seminários digitais, seminários web, com profissionais de relevância do mercado, além de professores, coordenadores do Univen, profissionais de relevância do mercado do Brasil, que a gente está trazendo para esses seminários, nas mais diversas áreas, na área do direito, na área da gestão, da contabilidade, da tecnologia da informação, do empreendedorismo, com conteúdos que a população dentro de casa, de forma aberta, livre e gratuita, possa ter acesso a essas palestras, a essas discussões, que têm ajudado muitas empresas a passar por esse momento. Então, por exemplo, está tendo uma aceleração de decretos, legislações, por conta, para atender as empresas nesse momento. Para cada legislação que sai, a gente traz profissionais especializados na área jurídica, por meio do nosso curso de Direito do Univen, do mestrado em Direito, para esclarecer para essas empresas, como se utilizar, como se atualizar em relação a tantos decretos, tantas medidas provisórias, legislações que estão saindo nesse momento, na questão jurídica. E isso nós estamos fazendo não só para as empresas de Marília, nós estamos fazendo em parcerias com instituições estaduais. Então, hoje, esse programa webinar, digital webinar do Univen, está tendo tanto acesso, tanto sucesso de público, que algumas instituições do Estado de São Paulo, outros arranjos produtivos locais, outros clãs, sindicatos, empresas do Estado, estão nos solicitando para incluir nos convites, para eles poderem participar desses seminários. Além desse programa digital webinar, nós lançamos também um outro programa muito interessante para os profissionais que estão em casa, que é o Univen Digital Lives, que é um conjunto de cursos online, ao vivo, que acontecem semanalmente. Então, cursos na área digital, cursos na área de tecnologia de informação, cursos na área de economia criativa, cursos na área do direito, na área da gestão da contabilidade, são cursos profissionais que trazem algum conteúdo, alguma tecnologia, alguma metodologia, para formar profissionais em diversas áreas do mercado, que são necessárias hoje, mas que serão necessárias após essa crise passar. O que o Univen está fazendo é trazendo conteúdos relevantes, mostrando a importância de uma instituição de ensino no momento de crise para a sociedade brasileira. O Univen, além de implantar todo esse processo interno, também está servindo de modelo para outras instituições de ensino. Toda essa expertise de levar o digital para a educação que o Univen desenvolveu nesses últimos anos, está sendo muito importante agora para socializarmos com outras instituições, outras escolas. Então, as escolas públicas, principalmente, várias escolas privadas também, que, nesse momento, estão utilizando a quarentena para adiantar férias, adiantar períodos de recesso. Essas escolas vão chegar... Vai chegar um momento em que, continuando o isolamento, os alunos do ensino público e do ensino particular vão começar a perder de eletivo. Pensando nisso, nós estamos levando, em parceria com a Secretaria de Educação Municipais, com escolas privadas, todo expertise, todo arcabouço de tecnologias e capacitações que nós temos para essas escolas, para ajudar essas escolas a levarem as suas aulas para o ambiente digital e remoto. Então, isso é um programa que o Univen também está trazendo para a sociedade, ajudando a educação básica da nossa região. E não é só em Marília, tem várias cidades que estão nos procurando, várias escolas da região que estão nos procurando, do Estado, para que a gente possa ajudar essas escolas a capacitar seus professores, a capacitar as tecnologias, a trazer o ensino de volta para as suas crianças. Poucas universidades conseguem fazer o que a gente está fazendo hoje. Todas as aulas rolando, tudo acontecendo perfeitamente e mais do que isso, apoiando as outras escolas, apoiando outros que estão nos buscando. Porque a gente sabe que é um momento muito complexo e que o ensino não pode parar. E também, Cabral, nesse sentido, algumas empresas também têm nos procurado, utilizando-se da nossa capacitação e da nossa capacidade, nossos laboratórios em tecnologias, para implementar algumas ferramentas de teletrabalho, de telemedicina, para a utilização de chatbot, inteligência artificial, para fazer o atendimento de pacientes, atendimento da população por meio de ambientes digitais. e empresas também que querem levar o seu negócio para o digital, por meio de comércio eletrônico, por meio de um ambiente digital de atendimento ao consumidor, nós também estamos fazendo uma série de webinars, uma série de capacitações para essas empresas. Ou seja, Univem com o seu papel de transformação da sociedade por meio da transformação digital, está utilizando toda a sua expertise, dos seus profissionais, das suas pró-reitorias, sob o comando da reitoria, doutor Luiz Carlos de Macedo Soares, reitor do Univem, para continuar sendo uma instituição de relevância, de importante atuação nesse momento de crise. A questão toda tecnológica, ela é uma realidade que vem nos alcançando nos últimos anos. O século XX foi da ideia digital e o XXI começa com toda a força. Nós antevimos essa transformação digital como missão da instituição. Quando você olha para as tecnologias, elas são inevitáveis e quando você tem um ambiente de pandemia onde você tem praticamente a ausência de contato social, você utiliza mais essas plataformas e esses meios. Então, é uma experiência muito importante, ela tem ajudado a, pelo menos, enfrentar essa crise e nós, no cenário educacional, nós estamos por esse meio bem à frente das demais instituições. Quando você fala em tecnologia, quando você fala em implementação das aulas online. Então, é assim, é um momento difícil, mas que nós estamos enfrentando e com resultados positivos. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Univem Eficaz Consultoria Bredas Sistemas Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia Unimed Marília Colégio Cristo Rei E Produtiva Assim Centro Automotivo Porto Seguro Marília Magno Gás Revendedor Autorizado Consigás Starled Publicidade em LED CW 15 Coworking Amigas do Lar Goce P� CW 15 O